Olá, eu sou Maicon William, esse é o Nital em Pauta e ali a gente tem mais informações para você. 111 alunos se inscreveram para participar do Projeto Rondon. Agora todos os candidatos passam por entrevistas presenciais e remotas. O nome dos escolhidos é publicado no dia 27 de outubro e eles vão atuar na cidade de Grão-Mongó, em Minas Gerais, entre os dias 27 de janeiro e 13 de fevereiro, em Calçueni, no Amapá, de 3 a 20 de fevereiro de 2022. O Projeto Licenciaturas em Ação promove mais uma roda de conversa com o tema Ser Professor na Atualidade, entre a crítica e a poesia no processo de formação docente, que vai discutir o trabalho e a formação do professor. O evento online é nesta sexta, dia 15 de outubro às 19h e aberto ao público. Mais informações sobre o Nital você encontra no Nital em Pauta em plataforma de áudio e na Rádio Nital. Até mais!